Querida, tem a senhora, tem esse rapaz aqui, a vida da hora, se não esquece do senhor também, tá? Vamos finalizar esse lado para o São Paulo. Hoje a gente vai ser bem rápido, tá? A senhora fica até as nove horas daqui. Ok, o senhor quer fazer o encaminhamento, secretário. E pegando a regulação daquele senhor, seu nome é... Que é? Que é assim, pessoal, quer encaminhar da seguinte maneira. Esse conto aqui, sabe, é um conto importante e interessante que ele reúne várias entidades que na minha avaliação estão trabalhando de forma dispersa. Cada um cuidando do seu... muito envolvido, não vai, mas muito separado do outro. Isso leva a que a gente não chegue a um resultado mais abrangente. Cada um tem a sua responsabilidade. O poder público, através da prefeitura, tem essa responsabilidade que o senhor coloca, sabe? É um problema muito grave que acontece em esteio, não vai ser que a secretária estava falando em vários municípios. Mas a nossa casa, o nosso condomínio é esteio. Então o que eu vou sugerir, secretário, que a gente fizesse? A prefeitura, através da Secretaria do Meio Ambiente, Ela está chamando a sociedade, a ONG, as partes interessadas, para ser ouvida e ser criticada, porque foi criticada várias vezes aqui a passada da prefeitura. Então o que eu sugeria? A vereadora Michele já saiu, vai ser a vereadora minha aqui. Nós temos que assumir que existe um problema e que esse problema está mal resolvido por todas as partes. Não só a parte da prefeitura, mas todas as partes envolvidas. Então, partindo essa premissa de que está errado, nós precisamos resolver. E cada um faz a sua parte. A vereadora Pia, que assume agora em janeiro, e os vereadores que assumem em janeiro, interessados na questão, cumpre um papel. Pode ser de legislação, de ponta ser de legislação. Quem participa da prefeitura tem o papel de reorganizar a prefeitura. Uma parte está com a saúde, outra parte está com o meio ambiente, outra parte não sei onde é que anda. Está tudo disperso, por isso que não funciona. Então tem que botar as coisas no seu devido ponto, para que a gente possa ter um salto positivo. A questão das leis, só para não me alongar, das leis, pode ter a lei mais bonita que for, a lei de 9605 é excelente, mas se ela for cumprida, ela não vale nada. Esses dias eu estava conversando com a Fátima, e ela chegou lá e falou, mas obrigado a me itaga, o brigadiano estava lá do outro lado, disse o seguinte, leva a nossa casa, problema, lá do 190. Então isso tudo, eu quero dizer o seguinte, cada parte, a Câmara, a Prefeitura, a ONG, a sociedade, com todas as propostas que estão sendo feitas aqui, levantamento estatístico, aliás, um censo de animais, tudo isso tem que ser feito em um trabalho conjunto, apresentado aí para toda a sociedade, e dali do parte para a solução do problema, cada um fazendo a sua parte, vocês não entenderem? Senão a gente vai ficar só na reclamação, um reclama, se não reclama, nós não vamos conseguir resolver a situação. Nós temos que reagir como se a nossa cidade fosse um condomínio, e esse condomínio que está com problema, aquilo que precisa ser resolvido, que alguém vai me resolver, se alguém for usar o mesmo. Está compreendido, secretário? Obrigado, Jovem. Obrigado, Jovem.